Vamos no Legsize, que no Legsize eu vou melhorar com o arco Estou com o arco agora e com a escopeta Para dar uma variada e para o arco a longa distância E a escopeta a curta distância Se bem que o arco, a longa, média e curta distância, ele é aquilo lá E essa aqui é a última partida que eu faço A última partida, não devia falar desse jeito Como eu tinha falado antes, acho que eu falei Fazia uma ou duas semanas que eu falei isso Eu vou fazer cinco partidas de sobrevivente, cinco de interrogatório e alternando Então essa é a última de sobrevivente A próxima parte é a interrogatória Eu acho que foi seis, hein? Fiquei tudo errado lá Aquela vez que eu gravei Era para tecer até a parte 40 Só que como de praxe, minha placa de captura Uma das partes ficou corrompida Por isso que foi até o 39 só Mas tudo bem, só foi uma parte pelo menos Às vezes eu já perdi cinco partidas Que porra foi essa? Esse cara tá correndo aqui nessa merda Espero que você voa por trás, meu palhaço Pra você prestar atenção Já era, melhor eu sair e se matar logo de uma vez Quatro contra um Milagre A outra coisa que eu ainda não entendi exatamente São os levels Do lado do número, o símbolo do lado do número Não é igual pra todo mundo E eu não sei o que é exatamente isso Eu não sei se é o Putz Eu acho que é a escolha que você faz Tá ligado? Se você for Vagalúmius Se você for Ih, por trás, hein? Ô, louco, não pegou aí? Se você for Vagalúmius Não pegou de novo, cara Que porra é isso? É, foda-se Se você vai escolher ser Vagalúmius Ou se você escolher ser Caçador, tá ligado? Agora Eu não sei se depois que eu terminar isso aqui Que eu comecei como Caçador Daí foi pra Vagalúmi, né? Pegar o troféu Daí eu não sei quando eu acabar essa jornada O que vai acontecer Será que É a mesma coisa? Tipo, eu vou escolher de novo Se é o Caçador ou o Vagalúmius Deve ser isso Daí faz 12 semanas de novo Daí deve ser isso De acordo com a sua escolha Deve ser o simbolozinho Ah, era pra eu ter marcado Marca essa porra O cara nem tá me vendo ali Pô, aí eu não tô acertando ele Ah, isso foi bobeira Acho que é muito tempo ali Porra, mano Outro Como esse cara boiou? O que que matou ele? Ups Acho que eu nem vou todas ali Obrigado Atrás deles Pô em cima Ele pegou, cara Sorte Nossa Cuidado Que isso Nossa Alguém já morreu Ou alguém saiu Vai tomar no cu Olha isso Será que alguém morreu? Ah não Ele entrou agora Alguém Alguém saiu No outro time Deve ter caído Não pode ser Não vi ele sair Saiu Entrou Na mesma hora No outro time Saiu já Saiu já Mas será que os caras sabem que ele tá ali? Dá Olha lá Deve ter visto collateral Não vi Nossa, olha o leio. Putz! Leio da porra, velho. Os caras não conseguem matar ele, né? Agora foi. Ele caiu. Nossa, vem aqui. O cara acabou de entrar, né? Eu já ia reclamar. Outro time overpowered e agora eu estou perdendo. Putz que claro. Alguém saiu do jogo também. 2 contra 4. Você está perdendo aqui, você é ruim mesmo. É bem simples. Ele marcou? Ah, velho. Vai tomar no cu, velho. Essa putaria de novo. Ele vem correndo. Ih, aquele cara voou. Foda-se. Ah, velho. Isso. E é isso aí, galera. Acabou. A gente voltou na putaria. Eu acho que eu nem acertei os caras com o arco. Se é que eu tirei um aqui. Eu tirei, né? Eu tirei. Eu lembro, só que eu não acertei. Acertei ninguém na partida inteira. Todo mundo saindo dessa bosta. Vai na... Vai na zoeira. Cadê o cara que me matou que estava ali, daquele lado? Acabou logo com essa partida, né? Vou ganhar mais uns faminto aí. Faminto e doente, né? Carcado nenhum. Ó, dá pra ver ele. Acabou. É isso aí, galera. É... É isso aí. Sei lá. Na próxima interrogatória, hein? O problema é que eu estou jogando sobrevivente, entendeu? Só isso. Nossa, 49. 53 e 3. E eles atacaram. Puta que pariu. Tem que pegar uma facinha. Muito fácil. Porque eu estou um pra caralho. Curar? Não. Presentear. É isso aí, galera. Se você gostaram do vídeo, clica no joinha. Adicione nos favoritos. Compartilha nas redes sociais. Comenta. Se você quiser mais vídeos da Last of Us, se inscreve aí no canal. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.